Olá pessoal, mais uma vez aqui Flávio Bernardo, mais um vídeo pra vocês e hoje eu quero falar de um produto novo, um produto que eu conheci aqui e eu gostei demais, tá? O meu papel aqui, o Flávio Bernardo, lembra-se que não sou pedreiro eu sou formado em marketing, estou construindo a própria casa e estou mostrando pra vocês que qualquer um pode fazer em casa a própria casa basta ter vontade e coragem, porque não é fácil, tá? E quando eu descubro um produto novo, eu faço questão de mostrar pra vocês Só vou deixar bem claro aqui, eu procuro sempre fechar parceria com as empresas algumas empresas patrocinam o Flávio Bernardo Essa, por exemplo, eu estou mostrando porque eu gostei do produto Ela não é patrocinadora minha, nada, eu gostei do produto da Liga Original Gostei mesmo, tá? Eu vou falar porque que eu gostei Eu estava utilizando o cal aqui, tá? E o cal agrede demais a mão da gente, tá? Eu percebi que ficava muitas trincas no reboco e tal e não me agradou muito E eu conheci esse Liga Original, comprei, fui no depósito, comprei, gostei, gostei E quero indicar pra vocês aí, tá bom? Você que não é experiente no ramo aí, ó Eu vou falar as propriedades dele em relação ao cal Ó, veja só quais são as propriedades dele, as vantagens dele em relação ao cal O Liga Original, gente, ó, ele dá mais liga que a cal, tá? Dá mais resistência à argamassa Ele evita o surgimento de trincas O pH dele é neutro, ele não reage nem com tita e nem com as ferragens E não machuca as mãos do construtor E também ele não precisa descansar Ele é uso imediato, acabou de bater ele, você já pode utilizar Diferente do cal que tem que ficar descansando Vê só, pessoal, quanta vantagem em utilizar o Liga Original da empresa Silicate É muita vantagem, é muito bom mesmo Vale a pena conferir o produto, tá? Olha só, os traços que eu estou usando aqui E que a empresa também recomenda, tá? Se você for fazer o reboco interno Você vai usar um saco desse de 20 quilos, tá? Vai usar oito latas de areia e uma lata de cimento Eu estou dizendo a lata de 18 litros, tá bom? Então, reboco interno Você vai usar oito latas de 18 litros de areia Uma lata de cimento E um saco desse aqui De 20 quilos, tá bom? Se for o reboco externo Você vai diminuir para seis latas de areia Um saco desse aqui E uma lata de 18 litros de cimento E para assentamento Você vai usar nove latas de areia Um saco aqui da Liga Original E uma lata de 18 litros de cimento É muito simples, muito fácil de usar Isso para o cimento CP2 Se for cimento CP3 Você só aumenta uma lata a mais de areia Tá bom? Muito fácil, muito facilizar E veja agora Como ficou a massa Depois que eu bati na bitoneira Como que ela fica gostosa de trabalhar Dá uma olhada, tá? E muito obrigado a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo